Fala, fala Senhor, nesta hora Que ansioso te quero ouvir Teu falar dá valor e restaura Que mais sábio me faz no convite Oh, bendito teu nome eterno Que tu falas a quem escutar De saúde e reforço superno De alegria e paz eternal Fala, fala Senhor, que conserro Tuas palavras de vida e vigor Estou pronto a servir-te com zelo Pelas tuas veredas de amor Oh, bendito teu nome eterno Que tu falas a quem escutar De saúde e reforço superno De alegria e paz eternal Fala, fala Senhor, que eu ouço Tuas palavras com todo fervor Pois conduz ao eterno reforço São conselhos muito rico São conselhos muito rico de amor De saúde e reforço superno De alegria e paz eternal A teus pés é Jesus Cristo A teus pés é Jesus Cristo Meus passados esquecerei Pois tua mão fiel e eterna Tem-me salvo do temor A teus pés é Jesus Cristo A teus pés é Jesus Cristo Acho terna com baixão Para todos meus pesares Meus conflitos minha dor Livra-me, ó Jesus Cristo De cuidade e atração E concede-me constante Teu poder consolador A Teus pés, ó Jesus Cristo Eu desfruto o Seu amor Em Teus olhos a doçura Em Teu seio proteção Dá-me, ó Cristo, a Tua mente Dá-me graça e fervor É que o mundo possa sempre Vem minha salvação A Teus pés, ó Jesus Cristo Eu desfruto o Teu amor Em Teus olhos a doçura Em Teu seio proteção Dá-me, ó Cristo, a Tua mente Dá-me graça e fervor É que o mundo possa sempre Vem minha salvação Vem minha salvação Abre os pés, ó Jesus Cristo Eu desfruto o teu amor Em teus olhos a doçura Em teu seio proteção Dá-me, ó Cristo, a tua mente Dá-me graça e fervor É que o mundo possa sempre Vem minha salvação Entre os rios no meio dos bares Está o amigo que é caro pra mim Quero segui-lo, o exemplo dos mares Vê-lo nos céus com os anjos Enfim, meu Salvador Jesus Ó Filho do bom Deus Graças por tua luz Que veio dos céus Por me provaste a cruz Por me moreste Jesus Hoje que busco ou vem revelar-me A luz divina onde estás, meu Jesus O teu rebanho vem já levar-me Para o rio que a vida produz Meu Salvador Jesus Meu Salvador Jesus Ó Filho do bom Deus Graças por tua luz Que veio dos céus Por me provaste a cruz Por me moreste Jesus Ouve-me agora Jesus O meu amado Deixa-me teu grande amor Desfrutar Não mais me escondas Teu roxo adorado Pois me chamaste Pra me libertar Meu Salvador Jesus Ó Filho do bom Deus Graças por tua luz Que veio dos céus Por me provaste a cruz Por me moreste Jesus A voz de Cristo A voz de Cristo é pra mim Mais preciosa Que a voz dos anjos O sol, o sol, a luz Não tem o brilho Da face radiosa Quando sorri Meu amado Jesus Meu Salvador Jesus Meu Salvador Jesus Ó Filho do bom Deus Graças por tua luz Que veio dos céus Por me provaste a cruz Por me moreste Jesus Que mudança em mim Fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Teu me paz Teu me paz divinar Teu me gozo em luz Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Eu andava perdido, Jesus me salvou Entrando no meu coração Meus pecados sem conta, Seu sangue lavou Vindo Ele ao meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Vindo Ele ao meu coração E agora no céu a certeza me deu Entrando no meu coração Se o Espírito seu e o Senhor concedeu Vindo Ele ao meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Vindo Ele ao meu coração Pelo vale da morte não temo passar Com Ele no meu coração A cidade celeste me vai transportar O guarda do meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Vindo Ele ao meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Vindo Ele ao meu coração Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar, pra me salvar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu e vivo com o Pai está Porque Ele vive Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chega a hora Chega a hora Em que a morte Enfrentarei Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória E irei na glória Ao meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está, porque Ele vive Posso crer no amanhã, porque Ele vive Temor não há, mas eu bem sei Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Pelo mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Bem curado lá na cruz Estrou calvário Os pecados carregou E de culpa nos livrou Com o sangue que emanou No calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmezim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus Pelo sangue, pelo sangue dasas Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue didamali Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carnesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário És um grande pecador Eis a vida salvador Teima do bom pecador O Calvário O Cordeiro Divinal Padeceu na cruz do mar E oferece graça atrás O Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carnesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário Pelo sangue, pelo sangue 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 Pelo sangue, pelo sangue, somos redimigos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Teu amor. E Sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em Te servir, descanso em paz, me faz sentir. Doce é a mim o Teu querer, doce é a mim o Teu querer. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu o Seu amor. Sentindo perto a Sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o Seu reino, me conduz. Pelo jardim e pela cruz, lá ficou morto, velho eu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Quando o sol brilhar em qualquer lugar Tu precisa de Jesus Quando escurecer tudo se vencer Tu precisa de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisa de Jesus Mercador, vem para a luz Que recalheceu na luz Tu precisa de Jesus Pra o que perfeita a plena salvação Tu precisa de Jesus Para caminhar aqui, Senhor Tu precisa de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisa de Jesus Mercador, vem para a luz Que recalheceu na luz Tu precisa de Jesus Mercador, vem para a luz Que recalheceu na luz Que recalheceu na luz Tu precisa de Jesus Tu precisa de Jesus Comprado, vem para a luz Tu precisa de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisa de Jesus Tu precisa de Jesus Mercador, vem para a luz Que recalheceu na luz Tu precisa de Jesus Tu precisa de Jesus Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisa de Jesus Tu precisa de Jesus Tu precisa de Jesus Mercador, vem para a luz Que recalheceu na luz Tu precisa de Jesus Tu precisa de Jesus Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Em lírios da fortaleza Em ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador De plena paz nos enchido Para o reinado de amor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Damos Senhor amplamente Teu grande gozo e poder Volte o Senhor Volte a amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Faça os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus bons preciosos, do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Sinto minha alma, a Deus suplicas, e não recebes, confiando fica em suas promessas, Que são muito ricas, e infalíveis, pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Ele intercede, por ti minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus me salva, e te abençoa, nos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Terás em breve, as dores finas, no dia alegre, da sua vida. Simples do tarda, espera ainda, mais um pouquinho, e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Noutro tempo sei como eu andei, do pecado sob o véu. Mas do céu raiou, e em mim entrou, a luz do glorioso céu. Em meu coração a luz raiou, desde a glória por Jesus me amou. E agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. E poder me dar, que só vem de lá, de Jesus que me salvou. E eu vivo afim, e eu vivo afim, a louvar a Deus que minha alma libertou. Em meu coração a luz raiou, desde a glória por Jesus me amou. E agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. O descanso entrou, o descanso entrou, e luta vindo, o Jesus meu salvador. Seu amor sem fim, revelado a mim, enche-me de paz e amor. Em meu coração a luz do céu raiou, desde a glória por Jesus me amou. E agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. Vou morar então na felicidade, o meu salvador Jesus. Para sempre ali, gozarei prazer, lá na gloriosa luz. Em meu coração a luz raiou, desde a glória por Jesus me amou. E agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. Em meu coração a luz raiou, desde a glória por Jesus me amou. E agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. Oh meu Jesus, quando será que vem buscar-nos? Oh meu Jesus, quando será que vem buscar-nos? Noivo querido, a tua noiva te espera. Porque almeja morar. Porque almeja morar na glória sempre ao teu lado. E agora vivo sempre ao teu lado. Pois só ali felicidades encontraremos. Jesus, tu sabes que aqui tanto sofremos. Mais uma noite. Mais uma noite te esperamos, mestre amado. Se não voltares amanhã, te esperamos. Somente tu vai consolar o nosso pranto. Jesus querido, dia e noite te esperamos. Oh meu Jesus, quando será que vem buscar-nos? Pois a igreja ansiosa te espera. São tantas lutas e opressões que aqui passamos. Se não voltares amanhã, entre as mãos do céu raiou. Conta a Jesus para levar-nos desta terra. Noivo querido, a tua noiva te espera. Porque almeja morar na glória sempre ao teu lado Pois só ali felicidades encontraremos Jesus, tu sabes que aqui tanto sofremos Mais uma noite, te esperamos, mestre amado Se não voltares amanhã, te esperamos Somente tu vai consolar o nosso pranto Jesus, querido, dia e noite te esperamos Jesus, querido, dia e noite te esperamos Música Você chegou até aqui desanimado Desesperado, machucado o coração Muitas pessoas que estavam do seu lado Te magoaram, te deixaram pelo chão Você contou seus problemas para muitos Agora para e ponte apenas pra Jesus Certas pessoas não merecem seus assuntos Prossiga em frente e vai levando a sua cruz Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo E acredite que o Senhor vai te ajudar Pra resolver a tua vida, os teus problemas Dê mais um passo pra vitória alcançar A noite chega e com ela vem tristeza A incerteza de que nada vai mudar As orações já não são feitas com firmeza Porque a resposta está difícil de chegar Os passarinhos quando cantam não te alegra Parece regra, esta dor, esta visão Mas pega toda esta dor, a dor entrega A Jesus Cristo, o autor da salvação Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo E acredite que o Senhor vai te ajudar Pra resolver a tua vida, os teus problemas Dê mais um passo pra vitória alcançar A recepção já faz parte do seu mundo É tão profundo este mal e ilusão Portas se fecham numa questão de segundos Vira problema o que era a solução As amizades já não são correspondentes A alma sente o que o momento é cruel Mas eu te afirmo que estás aqui presente O meu Jesus é a amizade mais fiel Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo E acredite que o Senhor vai te ajudar Pra resolver a tua vida, os teus problemas Dê mais um passo pra vitória alcançar Pra resolver a tua vida, os teus problemas Dê mais um passo pra vitória alcançar Há muitos crentes que não têm sabedoria É convidado pra dar uma saudação Ele aproveita porque vê bastante gente Naquela noite toma o tempo dos irmãos E o pastor vai ficando desinquieto E se entristece também a congregação Logo o pastor pisa no sapato dele Não é você que vai fazer a pregação Pise no sapato dele Dê sinal pra esse irmão Pise no sapato dele Não é você que vai fazer a pregação Pise no sapato dele Dê sinal pra esse irmão Pise no sapato dele Não é você que vai fazer a pregação Tem outros crentes que têm esse mau costume É convidado para um hino cantar Ele já cresce vendo a igreja cheia Já toma tempo, parece que quer pregar O pregador oficial está do lado E o cantor não há meio de parar Logo o pastor pisa no sapato dele E mesmo assim ele não para de falar Pise no sapato dele Pise no sapato dele É para ele não tomar o tempo não Esse é o tal de irmão exagerado Está pensando que o tempo é todo seu Esse é o crente que vai pouco na igreja É ensinado, mas por certo não aprendeu Fica valente quando ele é repreendido Fica falando que o pastor lhe ofendeu Eu fico triste quando eu prego na igreja E o pastor pisa no sapato meu Pise no sapato dele Dê sinal pra esse irmão Pise no sapato dele É para ele não tomar o tempo não Pise no sapato dele Dê sinal pra esse irmão Pise no sapato dele É para ele não tomar o tempo não É lindo, é lindo sim É lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo, é lindo sim É lindo o lugar que Deus preparou para mim Uma linda mansão dourada, toda cercada de jardim Os muros são de jaspe, eu nunca vi coisa linda assim Suas ruas são de ouro, brilhantes que não tem fim É lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo, é lindo sim É lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo, é lindo sim É lindo o lugar que Deus preparou para mim As portas serão abertas, na hora certa ele vai descer Ele vem buscar a igreja e com certeza eu também irei E quando chegar no céu, serei o primeiro a dizer assim É lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo, é lindo sim É lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo, é lindo sim É lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo, é lindo o lugar que Deus preparou para mim Um lindo coral de anjos e querubins eu irei louvar O nome de Jesus Cristo que no jardim esperando está É lindo, é lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo, é lindo sim É lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo, é lindo, é lindo sim É lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo, é lindo sim É lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo, é lindo sim É lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo o lugar que Deus preparou para mim O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Ele é uma velha maravilha, faz de nada acontecer Caminhou por sobre as águas, porque ele tem poder Ele abriu o mar vermelho e o povo a sua fé O homem das mãos furadas é Jesus de Nazaré O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Mesmo a esperança morta, ele vai ressuscitar Não existe impossível, não há como duvidar A vida é de naí, chora do filho que perdeu Jesus tocou, não há como duvidar O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Deitado em uma cama, trouxeram um aleijado Por causa da multidão, subiram pelo telhado Chegando em frente ao mestre, simplesmente ele falou Levanta da caminhada e paralítico levantou O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Aquele que estiver triste, ele vai fazer sorrir Ele opera o coração sem precisar de destruir Ele vai avistar os cegos e expulsar sacanais Não há coração que aguente as maravilhas que ele faz O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Jesus Nazareno Pregado na cruz O vento de sangue Seu rosto ficou Seu rosto cedrino Qual anjo divino Coroa de espino O povo de Deus Eloí, Eloí Eloí, Eloí Lamasca Batani Clamava ao Pai O divino Jesus O bom Redentor De novo De novo clamor Sem forças Porém O mestre expirou Não se maldicia Da ingratidão Da ingratidão Que o povo fizera Sem ter compaixão Liderão Verão Vinagre Jesus Recusou Sentindo 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 Agonia De novo De novo De novo De novo A luz A luz se fez treva A terra tremei Morrendo na cruz O Filho de Deus Rasgou Rasgou-se o véu Da separação Nos dando a graça A paz e o perdão Eloí, Eloí Lamasca Batani Lamasca Batani Clamava ao Pai O divino Jesus O bom Redentor De novo clamor Sem forças Porém O mestre expirou Sempre vou lembrar Da coragem, do amor Da firmeza e vontade Da fé e devoção Da igreja, do tempo de Paulo De Pedro e João Enfrentaram a fúria de Roma Mas nunca negaram Sua fé de cristão É um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando leões Quanto mais a fogueira Queimavam Mas ouviam louvor Dos nossos irmãos Sobre o sangue Sobre o sangue Tomavam nas ruas Chegavam no céu Com vitória Nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus Oh meu Deus Reaviva a tua igreja de novo Com vitória Mas a chama A perna de fogo Começando em meu coração É um desejo Com vitória Com vitória Com vitória Com vitória Com vitória Eu queria ver a bravura dos santos Em plena arena enfrentando leões Quanto mais a fogueira queimava Pai se ouvia o louvor dos nossos irmãos Sobre o sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus Leia a vida a sua igreja de novo Faz a chama atender de fogo Como foram os primeiros cristãos Oh meu Deus Eu vivo a sua igreja de novo Faz a chama atender de fogo Começando em meu coração Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Contento a tua imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da tua perfeição Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quanto as estrelas estão de mim distantes Deus vai brilhar com o Filho do esplendor É lembro a Deus as glórias cintilantes E Deus é meu Deus as glórias cintilantes Deus vai brilhar com o Filho do esplendor Que Deus é o Filho do esplendor Ele vai brilhar com o Filho do esplendor Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Olha as florestas Mourando ao vento E ao ver que tu Fantástica da fé Recorda a luz O reino tão cruento E no teu Filho E no teu Filho Afirma a minha fé Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E quando penso que tu não preocupaste Teu Filho amado por amor de mim Meu coração emgerido e ganhaste Transforma ao Pai que a boca não tem fim Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu E quando Cristo, amado meu voltando Vier dos céus o povo Seu buscar No lar eterno quero jubilando A Tua santa face contemplar Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Oceano celeste, repouso dos santos O Teu arquiteto se chama o Senhor Em Ti entraremos com dozo e canto Com os que adoram, ó bom Salvador Em bela planície estás situada E que majestosa rainha és Tu De pedras preciosas estás adornada Demostras a glória de Cristo Jesus De Cristo Jesus De Cristo Jesus Demostras a glória de Cristo Jesus Teus belos caminhos tratados com zelo E as Tuas torres que vistas farão De todos os palácios De todos os palácios grandiosos é o modelo Em Ti nós teremos a consolação As portas do muro são todas famosas A praça é calçada de ouro que luz Em Ti essas coisas são muito gloriosas E és toda cheia da paz de Jesus Da paz de Jesus Da paz de Jesus E és toda cheia da paz de Jesus Jamais haverá em Ti noite alguma Teu grande luzeiro perfeita será Sem a luz do sol nem estrela ou lua A glória de Cristo te iluminará E neste esplendor de um sol verdadeiro Os santos e anjos do céu entrarão E virá na frente Jesus o cordeiro Com Ele pra sempre ali reinarão Ali reinarão Ali reinarão Com Ele pra sempre ali reinarão Oh que grande festa nos é concedida Com a mesa posta espera o Senhor De todos os escritos no livro da vida E que já da morte não tem mais temor De todos que foram por Cristo comprados O lindo cortejo composto será E Deus me adado o Seu Filho amado Com Cristo na glória os consolará Os consolará Os consolará Os consolará Com Cristo na glória os consolará Filho não tem mais pois sou eu quem falo contigo Eu tenho visto as lutas que estás passando Eu tenho visto as lutas que estás passando Os ombros da cruz tão pesados que estás carregando São momentos tão difíceis que estás carregando São momentos tão difíceis que até pensas assim Eu tenho visto as掰掰 Filho eu estou aqui Bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Nas horas de angústia, meu filho, eu estava ao seu lado Te carreguei em meus braços quando estavas cansado Nos momentos mais difíceis, eu fui seu abrigo Fui seu irmão, fui seu Deus, seu pai, seu amigo Lembre-se quanto do mundo, com amor te tirei Antes de você me amar, eu primeiro te amei Nem por um segundo sequer, eu jamais te esqueci Entre muitos que chamei, a você escolhi Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei Saibas que quando chorou, eu contigo chorei Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você E hoje uma grande vitória, eu vim te trazer E hoje uma grande vitória, eu vim te trazer